O que? Não acredito. Vem aqui, amor. Vem aqui. Deixa eu ver. Olha quem tá aqui assistindo. É, ele é meu, não. É. Que legal, cara. Ô, Milena. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem. Olha lá. Alô, o que? O que tá fazendo aqui? Alô, o que tá fazendo aqui? O que ele vem fazer aqui? Ô, Lucas, vem aqui. Já vou, pera aí. Não, vem agora. Vem agora. Eu tinha que ver, mas você não tem ideia de quem tá assistindo a gente. Olha aqui, olha lá. Ah, não. Quem tá lá? É isso mesmo? É. Olha de perto. Olha lá. Ah, não. Olha lá, rapaz. Gente. Que honra ter você assistindo a gente. Ah, não é você mesmo? Não. Rapaz. Pra quem não sabe, nós somos a Banda R. Nós queremos convidar você, aproveitar que você tá aí vendo esse vídeo. Nós queremos convidar você a estar com a gente no dia 23 de julho. Lá na Casa de Maria. O que que vai ter lá, Matan? Lá a gente vai fazer um evento super mega, hiper, blaster, flaster, sensacional, cara. Vai ter o DJ Tal tocando com a gente. A gente vai fazer um esquema muito louco no Crystal Live Music. Crystal Live Music. Crystal Live Music. Crystal Live Music. E a gente vai gravar o clipe da música Vitória em Cristo, velho. Mãozinha pra cima, uh, uh. Mãozinha pra cima, uh, uh. Você está super mega, hiper, convidado, não. Super mega, hiper convidado pra ir junto com a gente. Está lá no dia 23, na Casa de Maria, no Jardim Orquídea, da Paróquia da Fala Pátalão, para fazer uma festa junto conosco lá, beleza? Vai dar muita gente, vai ser muito louco. E, ah, um detalhe, é festa fantasia de santo, velho. Vai ser muito da hora. E tem prêmio. Tem prêmio? Tem prêmio. A melhor fantasia vai ganhar um prêmio. Nós não sabemos qual é, mas vai ganhar. Então, gente, está chegando. É sábado, sábado. A partir das 7h30, vem com a gente no Crystal Live Music Fantasy. Um grande beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.